General, a maioria dos evangélicos apoia Bolsonaro. Quero saber quanto aos maçons. Eles aprovam o governo? Segura a resposta, porque é hora dos comerciais. Depois a gente vai conhecer um pouco da história do General Mourão com a maçonaria. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Nós temos a honra e a alegria de estar conversando com o vice-presidente Hamilton Mourão. E acabamos de ouvir o belo hino da maçonaria, sem letra. Nós fomos informados pelo Davi Bernardo, nosso guitarrista, que é a letra de Dom Pedro I. E vamos ver a calorosa recepção que o Mourão recebeu na Loja Maçônica do Rio no ano passado. Ao som de outro belo hino, do Exército. Nós somos a pátria clara e é soltado por ela a favor. As cores de nossas cartas, que brilha a glória, cuja vitória. Brasil! 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 Alguns dizem que a maçonaria não é exatamente uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, preferem ser chamados assim. Faz sentido uma sociedade secreta no século XXI? Não, não faz. O que acontece são os ritos que existem na maçonaria, que, como toda sociedade com suas particularidades, ela procura preservar, vamos dizer assim, esse etos. Mas, na realidade, a maçonaria é um conjunto de homens livres, de bons costumes, que se reúne para não só debater os problemas nacionais, mas também buscar auxiliar as pessoas. A maçonaria faz um trabalho social muito grande e desconhecido. E a maioria, então, está com o governo, está apoiando o governo Bolsonaro? Olha, eu tenho frequentado aí os nossos templos de norte a sul, de leste a oeste, e só tenho recebido palavras de apoio ao trabalho do presidente Bolsonaro.